Atenção lojistas de todo o Brasil, olha, pra você que vende jeans, tem que conhecer RH Jeans aqui no Brás, porque aqui tem um preço campeão, qualidade em primeiro lugar. Com certeza, venha conhecer nossa loja aqui, nós somos fabricação própria, estamos há 10 anos no mercado aqui no Polo do Brás, temos calças masculinas, femininas, algodão, muita lycra, preço muito bom, temos shorts, bermuda. E tem uma grande variedade no site, inclusive venda pelo site. Venda pelo site www.rhdeans.com.br, tem o telefone também 11-2695-2644, fazemos vendas por telefone e venha conhecer a gente. O endereço do telefone daqui? 2695-2644, rua Maria Joaquina, 196 no Brás. Olha aí, vai ser campeão e campeão de venda em RH Jeans. Música Música Obrigado.